É na anda do piribau que ela vai no pau Hoje o juvo tá demais, tá sensacional Tá jogando a bunda no beat do piribau Hoje o juvo tá demais, tá sensacional Tá jogando a bunda no beat do piribau Tá jogando a bunda no beat do piribau É na anda do piribau que ela vai no pau 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 DJ Tazinho tá topando É na anda do piribau que ela vai no pau Hoje o juvo tá demais, tá sensacional Tá jogando a bunda no beat do piribau Hoje o juvo tá demais, tá sensacional Tá jogando a bunda no beat do piribau Tá jogando a bunda no beat do piribau Tá jogando a bunda no beat do piribau É na anda do piribau que ela vai no pau 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 DJ Dazinho tá tocando